Bom pessoal, nesse vídeo vou mostrar o básico para aprender a jogar de Zeco com o Zeco Velho. Por que eu estou me referindo ao Zeco Velho? Porque aqui temos dois Zeco, o jovem e o velho, ambos no mesmo personagem, entendeu? Então você troca de aparente, de estilo, de mecânica, de gameplay, o que for, no meio da luta. Você pode jogar com o Zeco Velho ou simplesmente trocar para o Zeco jovem. Sim, esse personagem é um personagem dois em um. Não é só a aparência que muda, todos os golpes normais, golpes únicos, target combos, golpes especiais, os combos, tudo muda. Tudo muda. Então esse é um personagem, ele não é muito complexo, porém, você tem que aprender a jogar com dois personagens para dominá-lo, entendeu? Claro que se você quiser manter apenas com o Zeco jovem, tudo bem, não tem problema. Esse é um personagem completo, ele não vai faltar outros elementos. Você pode usar apenas o Zeco jovem. Se você preferir usar só o Zeco velho, tudo bem também. Mas o ideal para ter um domínio completo do personagem é utilizar os dois estilos de jogos, entendeu? Eu trocar de acordo com o seu oponente ou trocar no meio da luta ou até mesmo no meio do combo. Sim, é possível. Bom, eu vou fazer esse vídeo apenas para mostrar o Zeco velho. Eu vou dividir esse vídeo em dois. Então, num outro vídeo eu mostro o Zeco jovem. Beleza? Então vamos lá entender os golpes únicos do personagem. Porque eu não vou ficar entrando em detalhes do que é soco fraco, soco médio, né? Que eu já expliquei isso várias vezes. Então, o cross-up dele é feito com chute médio. Golpe único dele, frente e soco forte. Que é um overhead. Apenas isso. Vamos para os seus golpes especiais, que esse Zeco aqui tem uma quantidade grande de golpes especiais. Vamos lá, então. Dois para baixo e dois socos juntos. Se você preferir, você pode utilizar o botão de três socos. O que vai acontecer? E vai trocar de estilo. Para trocar de volta, basta fazer a mesma coisa. Dois para baixo e dois socos. Entenderam? Simples assim. Mas como vão entender o Zeco velho, eu vou ficar apenas nesse estilo. Vamos lá. Golpes especiais de Zeco. Meia lua para frente e chute. Qualquer chute. Basta deslizar o direcional baixo e frente. E apertar um chute. Se preferir fazer no analógico, fiquem à vontade. Com chute fraco, teremos esse golpe. Com chute médio, um pouco mais distante. E com chute forte, esse golpe que tem um bom alcance. Porém, ele é bem lento na hora de executar. Entendeu? Olha o tempo que ele demora. Escuta eu fazer o comando. Viram só? Ele é bem lento. Então, tomem cuidado. Usem o forte apenas se você estiver em uma distância longe. Para não ser punido. Ir em uma distância oculta, usem o fraco. Ou médio. Então, vamos lá. Esse golpe também, ele quebra o fireball. Então, se o oponente usa o fireball, basta você fazer esse golpe. Olha, aqui você vai quebrar o fireball. E claro, se quiser de longe, você quebra o fireball na mão dele e ainda acerta o oponente. Meia lua para trás. E chute, ele vai utilizar o mesmo golpe e estoque como o antiaéreo. Olha, vai ser para cima. Com o chute fraco, com o chute médio e com o chute forte, vai ter um alcance maior. E esse golpe aqui, ele é cancelável na versão para frente. Como assim cancelável? Se você fazer esse golpe, você já pode fazer a meia lua para frente e chute que ele vai cancelar. Entendeu? Mas, lembre-se. Se você usa o chute fraco, você não consegue acertar o chute médio. Para frente, chute médio. Entendeu? Você sempre tem que ir do forte para o fraco. Então, olha, com o forte, você acerta um outro forte, ou você acerta um médio, ou você acerta um fraco. Já com o médio, para trás, você só consegue acertar um outro médio ou um fraco. E com o fraco, obviamente, você só consegue cancelar em outro fraco. Entenderam? Vamos lá? Vamos entender outro ataque especial do Zeco, que é comando de Shoryuken para frente com chute. Basta fazer frente, baixo e diagonal. Esse é o comando de Shoryuken. Para simplificar, frente, baixo e frente. Deslize o direcional, frente, baixo e frente e aperte com chute. Vejam só, com chute fraco, com chute médio e com chute forte. Com chute fraco, com chute médio e com chute forte. Isso aí. Que é um antiaéreo. Outro ataque especial. Meia lua para frente e soco. Ele vai utilizar esse golpe. Bom, mas o que esse golpe faz? Calma lá, calma lá, vocês vão entender. Esse golpe aqui é um flip que tem várias combinações. Lembra do vídeo de Akuma? Então, é parecido com aquele golpe. Vamos lá. Com o soco fraco, eu vou me locomover pouco. Com o soco médio, em uma média distância. E com o soco forte, mais distante. Entendeu? Agora, se eu aperto um soco logo depois, ele vai utilizar essa cotovelada. Porém, essa cotovelada só vai pegar do lado oposto. Então, se eu estiver próximo ao oponente, ele não vai atravessar nunca. Se eu utilizar a minha lua para frente e soco e depois utilizar essa cotovelada. Eu vou ter que fazer com o soco médio para ele atravessar. Entendeu? Aí a cotovelada. E pega em cross-up. Ou seja, vai inverter a defesa do oponente. Muito bom, né? Aqui eu fiz com o soco forte. O soco forte, eu tenho que fazer dessa distância. Com o soco médio, até essa distância aqui. E com o soco fraco, não adianta você apertar soco depois. Entendeu? Então, olha. Com o soco médio, meia lua para frente e soco. E depois, se você apertar soco, ele vai dar essa cotovelada. Porém, essa cotovelada não vai pegar na frente nunca. Se você não tiver uma distância para utilizar a cotovelada em cross, ou quiser atingir na frente do oponente, você aperte o chute. Vejam só. Meia lua e soco para frente e depois aperta o chute. É isso que ele vai fazer. E, claro, dá para alincar, né? Tanto a cotovelada quanto esse chute. Olha só. E a cotovelada? Vejam só. Muito bom esse golpe. Porém, se você faz uma distância que ele atravessa o oponente, olha, e aperta o chute, você vai errar o chute. Entendeu? Ele não vai corrigir. Então, olha, com o fraco o chute já funciona. Porque o fraco, olha, com o soco não funciona. Porque ele não atravessa, mas o chute já funciona. Então, temos já duas variações, olha. Se apertar o soco para dar a cotovelada e trocar de lado, né? E temos a variação do chute. E se apertar o comando de agarrão, né? Que é soco e chute fraco juntos, ele vai usar um agarrão que não tem defesa. Vejam só. Não tem defesa. E, claro, só vai pegar o oponente se ele estiver em pé. Se ele estiver abaixado, você usa outro golpe. Entendeu? Simples assim. Um agarrão. Um chute. Opa, eu tinha que apertar antes. Olha, eu posso definir aonde eu vou apertar. Eu vou fazer meia lua e chute, soco forte. Se eu apertar um chute, se eu demorar a apertar o chute, ele vai atravessar. Mas só apertar rápido. Entendeu? Então, eu defino a distância. E se eu apertar um soco, claro, ele vai utilizar o golpe e vai atingir. Pronto. Esses são os golpes especiais de Zé. Vamos para a versão X de seus golpes. Melua para frente e três chutes. Eu vou utilizar esse golpe. Não tem variação. Melua para trás e três chutes. Não tem variação também. E claro, eu posso me emendar com chute médio. O chute forte também. Ou o chute fraco. A versão X emenda com todos. E claro, a versão X para frente também emenda. Porque ela é bem rápida. Então, ela deixa o oponente muito no ar. Para eu poder emendar com qualquer versão. Até a corte, olha. E se eu utilizar fraco, que tem pouco tempo para emendar. Eu posso utilizar X para frente. Então, a versão X. Ela emenda com todos. Tanto de usando Melua para trás. Melua com chute para trás. Ou Melua com chute para frente. E Shoryuken com chute. Vai aplicar esse golpe. Só faltou esse golpe aqui. Entendeu? Esse golpe aqui. Eu vou definir a distância. Se eu seguro o direcional para trás. Ele vai pular para cá. Se eu seguro o direcional para frente. Ele vai pular mais distante. E se eu não seguro o direcional. Entenderam? E é bem rápido. Viram só. E dá muito dano. Bom. Vamos para os seus cancéis. Ele pode cancelar. Golpes fracos, claro. Esse soco fraco aqui, olha. Ele é muito bom para cancelar. Tanto nesse golpe. Quanto nesse golpe. Esse golpe aqui, olha. O mais rápido. Ele é mais rápido que o Melua para frente. Chute fraco. Entendeu? Esse aqui, olha. O Shoryuken com chute fraco. É o golpe mais rápido que tem. O Shoryuken com chute. Por quê? Porque esse golpe aqui, por exemplo. Soco fraco. E cancelar com esse golpe aqui, olha. Ele não vai atingir. Porque esse golpe aqui é um pouquinho lento. Mas com esse golpe atinge. Entenderam? Então vamos lá. O que é cancelar do Zé? Soco fraco em pé ou abaixado. Chute fraco em pé. Soco médio. Soco em pé. E chute médio abaixado. E claro. O soco forte tanto em pé quanto abaixado. Já o chute forte não é cancelado. Vamos para os links. Com chute forte eu posso linkar apenas. Golpe fraco. Verão só. Então eu vou cancelar. Nesse golpe aqui apenas. Porque esse golpe aqui, olha. Ele não vai alcançar. Nenhum que eu fizer com o chute forte. Entendeu? Por causa dessa distância. Mas melou pra frente chute fraco eu alcanço. Então. Um combo aqui, olha. Opa. Era combo fraco. Isso aí. Eu estou esquecendo de mostrar os links. Vamos lá. Chute forte. Soco e soco fraco. É. Com chute fraco também. Com chute fraco esse aqui já alcança. Por quê? Porque ele dá um passo pra frente. Entendeu? Então se você usa o chute forte e quer lidar com esse golpe. Você vai ter que optar pelo chute fraco em pé. Mas esqueçam esses links. Vamos lá. Seu principal link é chute médio com soco médio. Esse é o seu principal link. Apenas com soco médio em pé. Entendeu? Chute médio em pé com soco médio em pé. Aí sim você pode fazer. Ter várias possibilidades. E não apenas esse golpe aqui, olha. Ou esse golpe aqui, olha. Entenderam? E claro, ele tem links também com golpes fraco. Então eu tô abaixado. Opa. Quanto em pé. Dois gel. Dois fraco, né? É esse aqui não. Tem que ser chute fraco primeiro. Vamos lá. Mas o seu principal link é chute médio com soco médio em pé. Então vamos para alguns combos de Zé. Opa. Opa. Soco médio em pé com soco médio. Eu posso mandar um X ainda. Entenderam? Eu apertei o médio. Mas aí eu não usei nenhum link. Tá vendo? Esses links aqui eu não usei. Porque o médio não... O médio é um pouco lento. Então eu já pulei. Utilizando o soco forte. Já baixado. Então ó. Pulo com voadora, né? De chute forte. Soco forte abaixado. Melu para trás com chute médio. Aí sim. Eu posso fazer a versão X. E mandar um fraco. Ou claro. Dois X, né? Que vai dar muito mais dano. E... Mas eu posso também fazer os combos assim. Opa. Entenderam? Eu vou... Olha. Se eu quiser... Se eu achutar muito em cima. Eu só posso emendar com golpes fracos. Entendeu? Porque não vai dar tempo. Mas se eu... Demorar para apertar o chute. Olha. Apertar quase tocando o chão. Eu já posso linkar... Com vários golpes. Aí sim eu vou ter a possibilidade... De utilizar um golpe médio. Para começar um link. Entendeu? E claro. Eu posso também utilizar para esse golpe aqui. Olha. Ele vai abrir uma janela ainda maior. Para eu linkar. Muito bom esse personagem. E olha que eu só estou mostrando... A versão do Zeco velho. Com chute forte não. Tem que ser com chute médio. E a vantagem... Quando eu derrubar o oponente. Eu já posso já pular. E já começar. Um setup. Entendeu? Acabei de derrubar. E eu já passo para cima dele. Vamos agora para o seu Critical Arts. Que é o Super. Que é feito duas meluas para frente. E chute. Isso sim não vai variar de Zeco velho para o novo. Entendeu? Os dois Zeco compartilham o mesmo Super. Esse é o Super do velho. Eu vou até mostrar. Olha. O novo também. Vai fazer o mesmo Super. Entenderam? Então vamos lá. Agora combos então com Super. Simples. Eu... Esse golpe aqui olha. Ele é cancelado em Super. E esse aqui também. Tá vendo? Olha. Então eu posso cancelar esse golpe aqui. Tanto com chute fraco, chute médio, chute forte. Tanto faz. Ou com esse golpe aqui também. Então todos os combos. E eu finalizar com esse golpe. Eu já posso mandar o Super. Claro que eu não posso fazer combos com barra X. Até porque eu preciso das 3 barras X para mandar o Super. Então vamos lá. Opa. Vou fazer esse aqui olha. Que é o chute forte. E depois o chute fraco. Opa. Ah não. Eu usei o soco fraco. Tem que ser o chute fraco. Mas eu não recomendo usar links com chute forte não. Eu recomendo sempre utilizar esses aqui olha. Fazer os links de chute médio. Mesmo se você quiser utilizar. Esse golpe aqui olha. Tá vendo? Aí sim você usa o CA. Bom. Entendendo o CA. Vamos. Colocar aqui. Para aplicar antiaéreo. Ó. Vê o chute para trás. Tá vendo? Vê o chute fraco para trás. Pode ser com chute forte? Pode. Mas aí você faz um pouco antes. Entenderam? Entendeu? Você faz um pouco antes. Eu já fiz antes dele pular. Com chute médio dá. Não. Com chute médio não dá. Você vai ter que fazer com o fraco se ele já pulou. Porque o fraco é mais rápido. Com chute médio dá. Mas você tem que fazer assim que ele sai do chão. Claro. Você pode mandar o CA. Outra forma também. De aplicar. Olha. É esse golpe aqui olha. Que vai pegar em jogo. Então você pode mandar esse golpe logo depois. Vou tentar fazer na hora que ele pula. Vamos lá. Que ele pega em jogo. Mas vocês viram ali. Opa. Pula. Viram só? E eu posso se encaixar com o CA. Posso fazer esse golpe aqui depois. Pula. Mas beleza. Beleza. Então. Além desse golpe aqui olha. E esse aqui olha. O principal golpe dele olha. É o mais rápido. Pulou. Chor Yugen. Pra frente com chute. Simples assim. Pode usar com o forte. Pode até. Já mandar o CA. Vamos ver se. Se pegar bem. Isso aí olha. Se você mandar. E ele subir demais. Você já pode encaixar com o outro golpe. Entendeu? Deixa eu fazer bem rápido. Assim que ele pular eu já. Não. Não vai dar. Isso aí. E claro. O CA dele é um antiaéreo já. Vejam só. Pulou. Super. Já faz o CA. Tô esquecendo de mostrar os antiaéreos com golpes normais. Então olha. Soco forte. Abaixado. É o melhor golpe. E chute médio. Chute médio em pé. Muito bom esse antiaéreo normal. Entendeu? Olha que o oponente tá aqui pra me chutar. Então ó. Simplesmente. Chute médio. Muito bom. E o soco forte abaixado. Que pode pegar em cross caldo. Se você pegar em cross caldo. Você já pode cancelar. Com esse. Meia luz. Chute forte pra trás. Entendeu? Que dá mais dano. Muito mais dano. Olha só. Olha. E você for o dano sem o CA. Olha o dano que vai dar apenas um antiaéreo. Você pode usar o Exxor também aqui né. Você pode. Opa. Já aplicar. A versão Exxor depois. Olha só. Claro que eu gastei duas barras aqui. Vamos gastando uma. Vamos fazer com o forte. Pera aí. E agora o forte. Opa. Errei. Eu podia ter demorado mais. Errei de novo. Ah. Eu acho que não vai pegar. Porque eu já acertei ele muitas vezes. Então não entra em jogo. Viu. Não vai pegar. É. Vou ter que usar um outro Exxor. Ou então. É. Ou então. Apenas dois fortes. Simples. Aí eu não gasto barra nenhuma. Mas se for pra gastar barra. O melhor é gastar duas já de uma vez. Pronto. Vamos lá então. Vendo agora. Vamos ver. A V Skill né. De Zeco. Vez que um do Zeco. Simplesmente. Ele vai dar esse golpe. Olha. Ele vai trocar de estilo. Quando. Ele atingir o personagem. Se você apertar pra frente. Olha. Ele vai aparecer do outro lado. Então você tem a chance de trocar de lugar com. O seu oponente. E claro. Você pode fazer. Combinar isso. Com. Por exemplo. Verão só. Você pode usar a V Skill durante o combo. Tô com o Zé com o Zé com o Velho. Vamos ver então a V Skill. Dois do personagem. Outro detalhe. Outro detalhe. Esse personagem. Ele. Você pode também. No meio de um combo. Trocar de estilo. Tá vendo? E continuar o combo. Claro que eu não vou mostrar. Que golpe que eu utilizei. Porque isso eu vou. Eu explico no vídeo. Do Zé com o novo. Do Zé com o jovem. Viu? Mas existe essa possibilidade. De aplicar golpes. Olha. Viu? Já troquei de estilo. Eu posso utilizar isso em qualquer golpe. Então. Eu posso fazer combo. Entendeu? Eu posso fazer esse tipo de combo. Vamos lá. Deixa eu tentar mais um combo diferente aqui. Ah tá. Ok. Não vou ficar mostrando combinações dos dois Zé com o porque eu vou explicar sobre o Zé com o jovem em outro vídeo. Eu explico em outro vídeo. Então vamos lá. Vez que o dois. Do Zé com o Zé com o jovem. Tem três variações. Ele vai chamar uma águia e vai jogar um explosivo. Simples assim. Então olha. Se eu faço. Na primeira variação. É isso que vamos ter. Na. Se eu seguro pra trás. Ela vai jogar um explosivo. Na frente do oponente. E se eu seguro pra. Pra frente né. Ela vai jogar um explosivo atrás. Então eu posso fazer alguns combos né. Entenderam? Existe. Opa. Errei aqui. Vamos tentar. Vamos tentar acertar esse combo. Não tá explodindo. Isso aí. Bom. Então. Esse foi o vídeo de Zé. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida. Deixe nos comentários. E aguarde o próximo personagem. Falou. E aguarde o próximo personagem. 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 E aguarde o próximo personagem.